No vídeo de hoje, eu criei meu próprio modpack para Minecraft PE E galera, mano, tá muito legal esse vídeo Eu mostrei tudo direitinho pra vocês como é que eu faço pra montar modpacks aqui pro jogo, beleza? E o modpack que a gente fez hoje ficou muito legal E ainda no final do vídeo, eu mostrei pra vocês como é que eu faço pra poder tá encontrando addons e mods aqui pro jogo, beleza? Então é isso, só bora! Então bora lá, ó Vocês tão vendo que esse daqui é o meu mundo normal Esse mundo aqui, ele vai modificar todo com os addons que eu vou colocar Eu já tenho até um gus na mente E os addons que eu tenho em mente aqui pra colocar no meu mundo pra tá fazendo modpack E primeiramente aqui, galera, eu desejo, eu desejo, eu quero muito adicionar novos biomas, galera, aqui nesse mapa Porque, mano, ele tem ali o bioma de... É, cara, eu esqueci Mas tem os biomas normais aqui do Minecraft E eu quero muito mudar esses biomas e adicionar novos biomas E ok, o primeiro addon que eu quero adicionar nesse modpack é esse daqui chamado GeobiomasCraft É um addon que vai tá adicionando novos biomas e alguns novos animais aqui no nosso Minecraft, beleza? Como vocês tão vendo aqui Eu quero muito deixar esse mundo no meu modpack aqui mais bonito, tá bom, galera? Eu quero que esse modpack deixe o jogo de vocês mais bonito, tá bom? Lembrando que no final desse vídeo eu vou tá disponibilizando o link do modpack pra vocês poderem tá jogando Mano, adiciona muita coisa legal Então, cara, com certeza eu vou tá adicionando esse addon aqui no meu modpack Que eu vou tá criando hoje aqui junto com vocês nesse vídeo Ah, lembrando que eu vou tá deixando os créditos em cada addon que eu vou tá utilizando aqui nesse vídeo de hoje Aí na descrição, tá bom, galera? Eu vou tá deixando os créditos aí pra vocês Mas, ok, é só tá chegando aqui e tá fazendo o seguinte, ó Clica aqui, chega aqui agora e... Cadê, cadê, cadê? E pronto, mano, a gente precisa baixar o pacote de comportamento e o pacote de recursos Ok, esse daqui é o meu mundo, igual eu mostrei pra vocês E agora eu vou tá vindo aqui nele, beleza? Vem aqui meus pacotes e bora aqui tá adicionando o addon, galera Mano, vamos lá, esse daqui é o addon, tá? A gente tem que adicionar os dois Ok, agora é só a gente entrar no mundo e bora lá ver como é que vai ficar o nosso mundo agora, véi Estou aqui no mesmo lugar que eu estava, quando eu estava mostrando pra vocês o mundo que tava sem nada E, galera, eu já vi aqui que mudou coisa, hein? Olha só as novas árvores que adicionou Ih, beleza, galera, mano, já vi que ficou muito legal Se vocês não se incomodarem, eu vou tá faltando um criativo pra eu poder mostrar pra vocês direito Mas lembrando que esse modpack que eu vou tá montando é pra jogar survival também, beleza? E, cara, mano, adicionou essas novas árvores É claro que ficou um pouco das metades dela Porque esse addon aqui, pra ele poder funcionar melhor, é bom a gente ir criando no mundo do zero, tá? Isso daqui é o mundo do zero, mas eu digo assim, galera Quando vocês forem adicionar addon que adiciona novas biomas no Minecraft Você tem que adicionar o addon assim junto... Ah, eu não vou saber explicar, mas acho que vocês entenderam, véi Realmente deu uma bugada danada aqui, hein, véi? Talvez eu vou ter que criar outro mundo, galera Olha, realmente deu uma bugada danada aqui, rapaziada Cara, bugou muito, muito mesmo Então vocês já viram que começou dando um pouco errado aqui E como eu não quero fazer uma coisa bugada nesse vídeo Eu vou tá mudando de mundo com certeza, beleza, galera? E se a gente tá vindo aqui também Vocês vão ver que eu adiciono novos itens e novos mops, tá bom, galera? Cara, olha essa neblina, cara Deixa nosso jogo muito mais legalzinho, véi Olha só que top Mas enfim, o próximo addon que eu desejo adicionar nesse mundo, galera Tipo assim, como eu vou tá jogando no sobrevivência Nada mais seria justo do que ter uma mochila aqui, cara Pra gente poder tá carregando nossos itens, sim, cara Isso mesmo Mano, ficaria legal, né? Porque, por exemplo, a gente vai tá aqui, ó, galera Ó, pera aí A gente vai tá aqui no survival Vai tá com o inventário todo cheio, cara E eu não quero ter que me preocupar com isso Então eu vou tá logo de cara adicionando aqui um addon de mochilas, cara Que eu já até conheço um e eu vou mostrar pra vocês E ok, já estamos aqui com o addon das mochilas Que se chama True Backpack E eu quero muito adicionar isso aqui no meu pack e tal Só bora E ok, bora aqui tá adicionando o nosso addon das mochilinhas Eu espero que não dê conflito, galera Eu espero que funcione tranquilo os dois addons, tá bom? Porque se meio que der conflito aqui eu vou me atrapalhar um pouco Porque esse vídeo vai ficar muito longo, galera Beleza, só por ter aparecido esse novo ícone aqui cinza Aqui no meio da minha hotbar Significa que o addon já funcionou, tá bom, galera? Já funcionou tudo certinho aqui Mas é o seguinte Eu disse que ia mudar de mundo, né, galera? Até agora eu não mudei, mas eu vou mudar, mano Calma aí Olha só O addon das mochilas, ele tá aqui E ele tem como craftar no sobrevivência também, tá? A gente precisa dessa mãozinha E a mochila é essa daqui A gente consegue tá pintando ela também, beleza, galera? Só tá pegando escorante Olha só A gente coloca a mochila aqui no chão Beleza, ela já foi pro chão, mano Só que a gente tem que meio que dar uma cavadinha aqui Porque ela fica bugada, velho Ah, não, na verdade ela já foi aqui pra minhas costas, velho Olha como ficou bonitinha E pra gente retirar a mochila das costas A gente agacha e pega a mãozinha, tá, galera? Tem que pegar a mãozinha e sair de perto dela Pra ela não voltar pras costas E beleza Depois disso a gente consegue aqui, mano, tá? Ela nas costas, beleza? E a gente consegue também tá colocando qualquer item dentro dela, cara Eu vou mostrar pra vocês rapidinho Ó, eu vou tá pegando aqui uma espada Vou pegar uma de deteriça mesmo Vou tá pegando aqui também Eu vou tá pegando um balde de água Só pra diferenciar A gente consegue tá colocando essa ender bag aqui também Pra aumentar o espaço Vou tá pegando alguns blocos aqui também Pra mostrar pra vocês que tem muito espaço mesmo E agora é só a gente chegar aqui E clicar em cima dela E beleza A gente coloca essa daqui Esse balde aqui em cima E a espada aqui do ladinho E aqui, galera Mano, olha o tanto de espaço que tem, velho Aí ali a gente consegue tá colocando esses itens, ok? E se liga só como é que tá Aqui a mochila das nossas costas, mano Pronto, mano Mais um addon aqui Completo para o nosso modpack, tá? Já gostei, mano Tá ficando legal Prontinho, galera Agora o nosso mundo está desbugado Porque eu fui lá e criei outro Beleza? Criei outro, mano Falando errado E olha só como é que agora ficou tudo certinho As árvores, beleza? Cara, muito maneiro A neblina aqui Agora veio todos os biomas certinhos Por exemplo, aquele biominho ali É o bioma de praia, tá, galera? Eu acho que esse é o nome Mas o momento que vocês acharam O que vocês estão achando, mano Ainda tem algumas coisinhas que eu quero fazer Eu não vou adicionar tanta coisa não Senão vai bugar Mas se liga só nessas árvores de pinheiro nova aqui, galera Que ficaram gigantes, mano Ficou muito bonitinhas Eu acho que esse daqui é do... Ah, é sim Eu acho que ele é do Adam Ou são as árvores normais Agora eu buguei Pera aí Não, esse daqui é do... 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 Do manequist normal mesmo, galera Olha só Quando é do Adam é que muda, ó Se liga Tá vendo? Aparece os lobiomes, é Então é isso Essas árvores daqui são meio que as folhas de pinheiros mortas, tá, galera? Secas Podendo se dizer assim Então vocês sabem que Nem sempre elas ficam verdinhas assim, cara Então ficou muito legal Ficou muito realista mesmo E, mano, não tem só isso de bioma, não Tem muito mais coisas que vocês vão estar explorando aí durante a sua jogatina, né? Durante o seu game, véi E, galera, deixa eu falar uma coisinha Aí embaixo eu vou estar deixando o link de todos os addons separados E o link com todos os addons juntos, beleza? Pra quem já quiser baixar tudo junto aí do modpack Mas, enfim, agora eu quero adicionar mais um addon Muito legalzinho Que eu já até tenho ele aqui no jogo Mas, calma aí Eu vou fazer meio que um drama aqui Um suspense aqui pra vocês não saberem agora Deixa eu adicionar no mundo primeiro Beleza, voltei aqui E aí, vocês notaram alguma diferença? Que você é no meu personagem? Sim, vocês com certeza notaram Mano, agora a gente tem animações aqui na nossa skin Mas agora eu parei pra pensar, galera E eu acho que esse addon aqui não vai cair bem no meu modpack, galera Sabe por quê, mano? Porque como a gente tem o addon da mochila aqui, ó Eu acho que a mochila não vai ficar nas nossas costas, galera Por causa das animações, tá ligado, véi? Então, acho que não vai funcionar muito bem, véi Sim, galera, é isso mesmo, ó A mochila, ela até vai Só que ela meio que fica invisível, tá vendo? É, galera, é isso, mano Agora a gente tem que escolher Ah, não Ah, foi sim, galera Funciona Ah, funciona sim GG, véi Só que depois de um tempinho, tá ligado? Tentando que foi, galera Ah, mano, beleza De boa, cara Então eu vou estar deixando no modpack aí O addon das animações Ó, e tem várias animações mesmo, mano De voar De agachar, tá vendo? Até com a espada na mão, mano Fica muito maneiro mesmo, tá bom, galera? Muito legal, véi Ah, galera, e o addon das animações no personagem é esse daqui O nameplay animatão, tá bom? Pra quem quiser aí Ok, galera, só pra completar aqui o vídeo Eu decidi estar adicionando um addon aqui de boys Que adiciona novos boys aqui no jogo, tá bom, galera? Pra gente poder estar se distraindo aí e se aventurando com os bosses, tá, galera? Pra gente poder estar derrotando eles São bosses bem famosos aí na comunidade do Minecraft E também são bosses bem fortes, cara Eu nem sei se vocês vão gostar da ideia Mas, mano, bora lá, véi É, só de ver essa login aqui Vocês já sabem do que se trata, né? E, galera, lembrando, mano Vocês podem estar falando Ah, esse cara sempre mostra os mesmos anos, galera Mas nada a ver, galera Eu só trago um addon de qualidade Que realmente funcionam aqui no jogo, tá? Esses que eu estou mostrando aqui no vídeo de hoje Realmente funcionam Deu pra gente estar criando um modpack muito legal Olha, galera Nosso braço até fica meio torto aqui Mas é por causa da animação, cara Mas, beleza A gente chega aqui E, olha só Esse daqui é o meu boss favorito, galera Aqui desse addon, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem rapidinho mesmo Olha só Esse daqui é o meu favorito Adivinha por quê? Porque ele é o monstro aqui da neve, né, galera? Olha que louco, mano E ele, com certeza, já vai vir aqui atrás de mim, né, véi? Olha só Ele vai atrás dos mobs, tá vendo, galera? Pra brigar com eles E o segundo é esse daqui Eiii Esse daqui não é o meu preferido, não Não gosto desses daqui, não Porque são muito baixinhos E são muito chatos Olha só, galera Esses são meio que uns canibais, tá vendo, véi? Olha Não, não faz isso com ele, não Olha só Tem esse outro aqui Que é aquele monstrão fortão aí Eu não quero nem me meter com esse daí Mano, eles vêm atrás de mim mesmo Eu estou no criativo, véi Mas, enfim, galera Só pra fazer Tá cumprimentando aqui o vídeo É aqui que eu sempre trago Pega os addons E trago aqui no canal pra vocês, beleza? Pra quem sempre me pergunta aqui, beleza? É daqui que eu tiro os addons Pra fazer os modpacks das séries, beleza? Então tá aqui, mano Eu tô revelando um segredo pra vocês Que eu acredito que muita gente já sabia Mas é daqui do MCPDL Que eu pego os addons aí E trago pra vocês no canal, tá, galera? Só tem addon top e tem qualidade Quer dizer, a maioria, né? Mas, enfim, galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou disso, like Se inscreve no canal E é isso, galera Se vocês quiserem mais vídeos Como esse daqui Criando um modpack Então é só comentar aí, galera E é isso, véi Falou Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau.